Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador da pós-graduação em análise psico-comportamental da linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade e acerto de análise, sim! E eu quero te fazer um convite logo de cara. Esse ano acontece o 5º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa. E você pode participar porque ele é ao vivo aqui em Sampa. Tem vários tickets ali para vários tipos de bolsos, vários tipos de experiência. Então vale a pena você dar uma olhadinha lá e conferir em nãomintapramim.com.br barra evento. Ou então no primeiro comentário fixado aqui embaixo também estará o link. É uma maneira muito legal da gente se conhecer e você aprender a Linguagem Silenciosa na prática, um dia inteiro junto comigo. E hoje vamos analisar quem, 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 quem. Elon Musk cedeu uma entrevista ou foi um bate-papo entre o Jordan Peterson. Jordan Peterson é um psicólogo muito atuante. Ele veio até no Brasil há pouco tempo. E ele é um dos principais críticos dessa cultura woke, ideologia de gênero, essa desconstrução do masculino, a subjetividade da mulher, do feminino, enfim. Toda essa ideologia que está fazendo um estrago absurdo na cabeça de muitos jovens. Você pode ter certeza absoluta, porque tudo é abstrato, tudo é fluido, tudo é relativo. O problema que eu tenho não é meu, é dos meus pais, é da sociedade, é do capitalismo. E aí juntaram o marxismo, o socialismo, juntaram um monte de coisa aí como uma bandeira única, uma bandeira única a ser imposta, a ser imposta à sociedade e não só à sociedade, mas também às organizações, você deve ter visto isso, muitas organizações aderindo a essa pauta woke, muitas vezes por modismo, muitas vezes pela situação de, ah, eu sou legalzinho se eu for mais progressista, se eu for uma pessoa mais antenada nas tendências, e aí é melhor eu abraçar para eu não sofrer uma retaliação, porque as empresas às quais não se adaptarem à sua agenda, a agenda woke, vão ser pessoas não gratas. Mas o interessante é que essas pessoas são regimentadas muito parecidamente com aceitas. Depois eu vou falar isso um pouco lá na frente. E o foco dessa galera é justamente os adolescentes e os jovens adultos, aqueles que estão começando a sua vida produtiva e também começando ali a sua vida sexual, a sua descoberta do eu, do ego, da diferença entre eu e os outros, onde eu quero ser diferente, onde eu quero atuar, onde eu quero ter voz, onde eu quero aparecer, onde eu quero ser indivíduo e não simplesmente um membro da família, né? O filho do pai e da mãe, não, eu quero ser o protagonista. Só que agora também, eles estão indo para uma parcela muito mais cedo. Eles estão indo nas crianças, através justamente do poderio do Estado, onde o Estado, as pessoas estão percebendo isso, uma parcela muito grande está percebendo isso, que o Estado, ele está se tornando um Estado mundialmente fascista. É interessante que eles acusam os outros do fascismo, mas é tudo dentro do Estado, onde não há o indivíduo, onde o Estado é controlador, onde o Estado sabe o que é bom para você, para a sua família, para a sua saúde, para a sua religiosidade, para o que você vai pensar, o que vai deixar de pensar, porque eles querem dizer que os filhos não são responsabilidades dos pais, mas sim do Estado. Cara, isso é de um perigo, isso é de uma distopia da realidade, do comum, do que a própria natureza nos trouxe até aqui. Ou seja, quais foram as bases que os seres humanos trouxeram, desde lá dos tempos da caverna, que foram basicamente as pontes principais, ou os alicerces principais, para que nós chegássemos até aqui. Que é justamente a família, que é justamente um credo. Eu sempre digo isso, não existe na história da humanidade, um país, uma aldeia, um reino, que não tivesse submetido ao sagrado. Não existe um reino, um país, um condado, onde eles lutaram pela sua pátria, pela unicidade de uma bandeira, onde homens e mulheres se sacrificaram em guerras, em lutas, pela sua família, pela proteção da posterioridade, do legado. E tudo isso vem sendo combatido pela Agenda Woke, como eles fossem os grandes vilões. Então, todos os problemas que a Agenda Woke faz na captação, na cooptação, inclusive, desses personagens, desses adolescentes, colocando na cabeça deles que, seguinte, você está na merda, você não está sendo compreendido, você tem um desejo diferente dos outros, então, mas você não pode, e você não consegue, e você é minoria, e você é na margem, você está na margem da sociedade por conta desses elementos, e não por conta do que a gente vai descobrir depois dessa análise aqui. E ele percebe que ele perdeu o filho duplamente. Primeiro, para essa Agenda, onde ele quase que não teve escolha, ele estava muito pressionado, ele disse que estava até na época da Covid, uma coisa meio com outras questões ali e tudo mais, correndo de forma concorrentes ali, e acabaram, como eu disse, lá no Pânico, inclusive, eu fui chamado para falar sobre os assuntos da semana, de vez em quando eu estou indo lá no Pânico para falar sobre os assuntos da semana, na ótica psico-comportamental, e a gente percebe o quanto que essa agenda, ela pega um ponto de fragilidade para depois embutir, ou seja, para colocar junto toda a agenda na cabeça dessas pessoas. E isso está sendo algo muito, muito, muito preocupante. E se as pessoas não começarem a mostrar o outro lado, a discutir, porque nessa agenda ou o que você não pode nem discutir. Se você discutir, você é um fascista, você é retrógrado, você é uma pessoa que não quer que eles existam. E não, a gente está dizendo a discussão de como isso está sendo implementado. Por quê? Porque é colocado de uma maneira interessante, é válido as reclamações, é válido o que é pleiteado, é válido o que é negociado, só que junto disso, daquilo que realmente é válido, que é um ponto específico ali, e aí você coloca toda uma agenda atrás. Você coloca, você embute todo um arcabouço ali de outras axiomas, ideologias e verdades absolutas, que não tem nada a ver, não tem ligação nenhuma com aquela fragilidade que aquele indivíduo, que aquele adolescente ou aquele jovem adulto está passando. Então, vamos ver aqui, porque é nesse ponto que, na entrevista que tem mais de duas horas, eles estão relatando e por que ele virou um ferrenho opositor à agenda woke. Vamos lá, vamos para a análise. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, beba água, beba muita água. E se você quer continuar recebendo esse tipo de análise, que muita gente já notou que não, não é somente as micas e expressões, a linguagem silenciosa é muito mais do que isso. São seis aspectos, além das expressões, as quais a gente consegue observar a linguagem silenciosa. Inclusive, essa semana eu estive lá no SBT, no Chega Mais, depois dá uma conferida lá. Foi legal pra caramba. Dei uma aula ali, não só para as pessoas de casa, mas com coisas que aconteceram durante a entrevista ali, a minha participação no palco também. Mas é importante você fazer o quê? Os quatro passos. Primeiro, veja se você está inscrito no canal. Esse é o momento, de repente, para você fazer a sua inscrição. É grátis, você não paga nada. Depois, habilitar as notificações, apertar o sininho. Também, você não paga absolutamente nada. Após isso, você não vai receber as notificações, somente se você deixar rastro, somente se você for uma pessoa atuante. Como é que eu faço isso? Você tem que mostrar para o YouTube que realmente você gosta desse canal. O que eu tenho que fazer? Apertar o like, dar o seu joinha e também comentar alguma coisa. Comente alguma coisa aqui. E mais ainda, se você achar que esse vídeo é importante para um grupo de discussão que você tem, um grupo de família, algum amigo específico, compartilha também. Feito isso algumas vezes, aí sim você vai ser prioridade para o YouTube e você vai ser um dos primeiros a receber as notificações. Beleza? Agora sim, deixa eu colocar meu fone aqui, meu óculos e vamos analisar Elon Musk. Então, vamos lá. Então, no meio da conversa, ele fala, isso aconteceu com um dos meus filhos mais velhos, onde eu estava, e ele começa a ir para o diálogo interno, olhando para baixo, para a sinestesia. E o Elon Musk, ele tem uma... Muitas pessoas dizem que ele é autista, que ele tem um espectro do autismo, e é interessante que parece que ele tem até uma dificuldade, muitas vezes, de formular uma frase inteira. Ele para a frase no meio, depois ele continua, e você também percebe que o rosto dele, que é muito característico, inclusive, do espectro do autismo, depende de qual que você está ali, grau e tudo mais, você tem até uma dificuldade de expressar com a sua face as sensações internas. Mas você percebe nos olhos, ele buscando muito a sinestesia, buscando muito a interiorização. Vamos lá. Até uma tristeza, quando a gente faz esse agregador de tempo, que ele está pensando, aquela coisa de incapacidade, incompreensão. Vamos lá. Aí ele fala, eu fui essencialmente enganado para assinar os documentos que iam autorizar o filho dele a começar a receber a bateria ali de medicação. Interessante que ele faz uma... É bem sutil, mas ele olha para o lado esquerdo aqui e você vai ver depois ele fazendo isso de forma bem sutil para baixo, alterando esquerda e direita, esquerda e direita, que é diálogo interno de sinestesia. Mas ele vai buscar algumas coisas assim, bem rapidinhas no passado, à esquerda aqui. Vamos lá. Você vira de novo? Ele olhando para cá, bem rapidinho. E aí ele falou que não tinha total compreensão do que estava acontecendo. vem com um gesto apaziguador quando ele fala até da Covid, fala daquela confusão do que estava acontecendo, ele se protege, colocando entre ele e o interlocutor as duas mãos. E aí quem estava atendendo o filho dele, dizendo, olha, o seu filho pode até se suicidar se você não aceitar que ele faça essa mudança de sexo. Imagina um pai ouvir isso, né? Ó, você assina aí, porque se ele suicidar, a culpa é tua, hein? Vamos lá. E aí o psicólogo, o Jordan, fala assim, isso foi uma grande mentira desde o início, e incrivelmente maligna. E ele fala, inclusive, que as pessoas deveriam ter ido para a prisão, você vê que ele começa a se incomodar, começa a mexer o tronco. Cara, vocês têm ideia da maldade que é isso? Porque assim, eu acho que, não sei, pelo menos, eu vejo o seguinte, qualquer pessoa tem o direito de seguir a vida dela, da maneira que lhe convém, né? E isso vai trazer ônus e bônus, isso vai trazer responsabilidade, inclusive até criminal, você é livre para fazer qualquer coisa, você entende até que você é livre para fazer, você entende que o código criminal não diz, você não deve matar, ele diz, se você matar, o código criminal não diz o que você não deve fazer, ele diz, se você fizer, vai acontecer isso, isso e isso. Então, todas as pessoas têm a liberdade de tocar a sua vida do jeito que elas quiserem, só que isso, guarde esse ponto, que isso é muito importante, que a agenda woke, ela gosta muito disso, né? De tipo, a liberdade, minhas regras, mas na hora que há uma consequência dos seus atos e o que vai acontecer com o resultado, aí eu não quero aquele resultado, eu quero tomar do outro, porque tudo que você faz vai gerar ônus e bônus, tudo, tudo que você faz vai gerar ônus e bônus. Agora, o que aconteceu aqui? Bloqueadores e puberdade, ou seja, você vai mudar aquele corpo para todo sempre, você vai mudar a história daquela pessoa para todo sempre. Será que não é uma confusão, às vezes, de adolescente, de criança, às vezes, uma fantasia, uma repressão, um se encaixar, né? Eu sempre digo isso, quem aqui nunca, na adolescência, se sentiu em falta de alguma coisa? Ou tinha problema com o corpo, ou tinha problema social de comunicação, ou tinha algum tipo de dificuldade, dificuldade social, dificuldade de chegar na menininha, chegar no menininho, dificuldade de prazer, né? Por N motivos, talvez religiosos, talvez comportamentais, talvez porque você não teve uma educação, às vezes você, a menininha não sentia nada ali, de repente era frígida, o garoto com ejaculação precoce, por N motivos, e aí começa a relacionar isso com a falta de atração do sexo oposto, ou até mesmo o refúgio, para que eu não falhe, então é melhor eu não falhar, se eu não procurar, e isso serve para os dois. E isso todo mundo passa, né? Todo mundo aqui, na adolescência, teve alguma parte do corpo que não gostava, que não estava feliz. Todo adolescente já teve uma discussão com o pai, com a mãe, com os professores, com as autoridades, com aquelas figuras que são os seus tutores, os seus líderes, aquelas pessoas que estão ali no papel justamente daqueles que vão te dar a coordenação ali da vida, que muitas vezes são bons ou ruins, porque a gente sabe que a vida não é perfeita, a vida de ninguém é perfeita, e aí nesse exato momento você vai ter que decidir, você vai decidir. Então eu falo para você, será que uma criança de 4, 5, 7 anos, ela pode dirigir um carro? Não. Ela pode ter uma arma? Não. Porra, ela pode usar drogas? Não. Mas ela pode mudar de sexo? É tipo assim, que é algo muito pior até, porque, ah, mas imagina a pessoa, ela se sente num corpo diferente. Tudo bem, mas é melhor que ela tenha uma maturidade, e ela até passe pela sua puberdade, até iniciando a fase adulta, aí sim, você vai, e poxa vida, a gente sabe que se você começa depois, e hoje tem hormônios aí poderosíssimos, sem muito efeito colateral, que você vai conseguir operações e tudo mais, para depois, ah, ver a própria Tami, né, o Tami, era Tami, e ele não tomou nada disso, nem quando criança, nem quando adolescente. Pô, você olha para ele, é um homem, cara, é um homem, mas ele decidiu ser homem, depois de adulto, e tá tudo bem, tá tudo bem, o problema, é essa, essa busca frenética, para que o adolescente, ou a criança, tome uma decisão, olha isso, criança tome a decisão, adolescente tome a decisão, que vai impactar, todo o resto da tua vida, complicado, vamos lá. É que na verdade, são medicamentos para esterilização, ou seja, para todo o sempre, ele não vai mais ter como, se ele se arrepender, de se tornar um homem. e ele fala, perdi meu filho, olha, o incômodo, gesto apaziguador, agregador de tempo, e tipo, o que eu posso fazer? eles chamam isso de deadname, deadname na realidade, é quando você chama a pessoa, pelo nome que já morreu, por aquele deadname, o nome que já foi, e ele fala, então peraí, aquela pessoa já foi, aquela pessoa morreu, e aí ele faz essa metáfora, já que a expressão, de chamá-lo de Xavier, é uma expressão de deadname, ou seja, eu chamá-lo por um nome, que ele já não mais responde, é porque ele já não mais responde, ele está morto. A razão que ele chama deadname, é porque, seu filho está morto. Ave, mano, ele fala, porque meu filho, my son is dead, meu filho está morto. Então meu filho Xavier está morto. Ou seja, meu filho Xavier está morto, ele não existe mais, o Xavier. E ele foi morto, pelo vírus da cegueira woke, né, woke blind. que é o que a gente estava falando do woke, que depois eu vou explicar mais profundamente. De novo, diálogo interno, sensações, sinestesia, tristeza. Então, hum, e há muitas pessoas nessa situação agora. É certo. Não é bonito, e muitas pessoas que estão desmolizadas. Sim. Sim, isso é uma boa razão, ser a última peça. Então, eu prometi destruir o vírus woke. E ele falou que está conseguindo algum progresso. Então, estamos fazendo algum progresso. E aí você vê que muda até, você viu que a fisionomia dele sai do diálogo interno, sai dessa sinestesia e olha de tipo, e eu vou lutar, e eu estou conseguindo, e a gente está tendo algum progresso em relação a isso. E aí foi. E aí ele falou, junte-se ao clube. Porque o Jordan Patterson, ele também luta contra essa, toda essa onda e essa estrutura woke, a ideologia woke. Então, vamos lá, senhoras e senhores. Você vê aqui um pai consternado, completamente consternado, meio que ele já aceitou, que ele perdeu o filho, não só fisicamente, ideologicamente, mas ele perdeu para todos sempre, porque já fizeram a cabeça dele para odiá-lo. Existe uma onda de odiar os bilionários, que bilionários não deveriam existir. Como assim? Essas pessoas têm tanto dinheiro. e é um pensamento muito fácil de você, como eu disse, cooptar adolescentes, jovens, adultos, acreditando que aquele cara que tem muito dinheiro, de alguma forma ele tirou de você. E que seria bem legal e bem justo tomar aquela grana dele, tomar aquele patrimônio, para sair distribuindo aí para o resto do mundo. Ou seja, você acaba a meritocracia, você acaba com o estímulo das pessoas quererem fazer, quererem ser diferentes, quererem dar um passo a mais, correr uma milha a mais, suar um pouco mais, se esforçar um pouco mais, para ter uma recompensa. É assim em toda a história da humanidade. É assim em toda a história da vida. Todos os animais racionais e irracionais, eles ralam um pouco mais, para conseguir um resultado melhor, para uma recompensa melhor, um naco a mais de carne, uma situação melhor, de eu conseguir dar ali para a minha prole, para os meus filhos, para a minha cria. Até os vegetais lutam entre si, para que eles consigam um lugar ao sol, para que eles consigam mais fotossíntese. A competição é algo natural para a existência da vida. Simples assim. Você sabe que o Dan Alieri, ele também é um psicólogo, já li vários livros do Dan Alieri, e ele fez um teste, ele fez muitos testes psico-comportamentais, e um deles era o seguinte, ele pegou uma galera, ele foi até para a Índia, porque na época o salário lá era baixíssimo, então o que ele pagava por semana, não era nem por semana, era acho que era por dia, era assim, o que ele pagava por dia equivalia a uma semana do que eles receberiam normalmente de salário. E aí olha que interessante, colocou para dois grupos, eles montassem Legos, não era bem Lego, eles construíam um brinquedo, e no final desse dia, porque era um brinquedo meio de encaixar, no final do dia, aqueles brinquedos, de uma parte, eles pagavam, está aqui um dólar, porque você produziu, nesse dia, e a gente vai enviar agora para crianças, então todo o seu trabalho aqui, o seu propósito é que você vai, esses brinquedos vão ser destinados a crianças. E o outro grupo, o pesquisador catava e desmontava, desmontava todo o brinquedo, botava numa caixa e falava assim, volte amanhã, e ele pagava a mesma coisa, acredite se quiser, essa galera que recebia a mesma quantidade dessa, que tinha um propósito, que os brinquedos iam para as crianças, começou a desistir, até que ninguém mais suportava aquele trabalho. Por quê? Porque não tinha propósito nenhum. Então, mesmo recebendo, essas pessoas não se sentiam úteis, elas não tinham um propósito naquilo que elas estavam fazendo. Olha que interessante isso. Então, as pessoas, naturalmente, elas buscam, além da grana, elas buscam algo mais, que é aquela felicidade interior. Qual é a sua felicidade interior? Eu não sei, cada um tem a sua. Às vezes é o reconhecimento externo, às vezes é o reconhecimento de alguém muito próximo, o respeito dos meus pares, dos meus pais, dos meus filhos, o meu próprio respeito. Por que eu vou me esforçar mais? Por que eu vou quebrar mais a cabeça para desenvolver algo, uma fórmula, uma química, um novo tipo de brinquedo, de estrutura, de maquiagem, uma roupa, qualquer coisa. Por que eu vou desenvolver algo, se esse a mais que eu estou dando, eu não vou ser remunerado a mais do que aquele que desistiu antes de mim? Então, imagina, de repente alguém olha e fala assim, poxa, se eu ficar um pouco mais, eu vou receber hora extra. Se eu receber essa hora extra e poupar, ou seja, não usar isso para me divertir agora, hoje, nesse mês, eu vou conseguir, de repente, comprar minha motinho. Aí aquele que vê ele andando de motinho até o trabalho, ele pegando o ônibus, pô, você é um privilegiado, você tem uma moto. Aí daqui a pouco ele continua trabalhando mais, fazendo um bico, ou então ele vê uma necessidade que o outro não viu. Poxa, e se eu trouxesse uns docinhos aqui para vender aqui no meu trabalho, na minha faculdade? E se eu trouxesse um pão de queijo? Se eu trouxesse um brigadeiro? E se eu, de repente, montasse um bar aqui perto dessa faculdade? Porque essa faculdade não tem. Eu vou arriscar essa grana aqui, eu vou alugar aquele pontinho ali e vou botar aqui café da manhã perto desse ponto de ônibus. Eu vou acordar mais cedo, vou acordar 4 horas da manhã, vou fazer o café, vou fazer o bolo e vou ali. Aí essa pessoa prospera, aí essa pessoa consegue comprar uma casa, aí ela consegue, de repente, comprar duas casas. Aí alguém vem e fala assim, não, você não pode ter duas casas? Aí vem alguém e fala, você é um privilegiado? Ou então, não, não, você não pode deixar essa casa para o seu filho porque é uma herança, é algo ruim, vai estragar. Aí, de repente, o seu filho continua com aquilo e ele tem mais condições porque você ralou para cacete para que a sua prole, lembra dos animais, tenha uma vida melhor do que a tua? Tenha uma defesa melhor? E aí eu consigo passar isso para outras gerações para que essas pessoas, os seus avós, eles tiveram uma vida pior ou melhor que a sua? Eles terem uma vida mais confortável ou menos confortável do que a sua? As gerações, elas gostam muito de que os seus que vão vir passem menos dificuldade do que você passou, que é o poupar, é a herança. E aqueles que não trabalharem bem essa herança vão perder essa herança. E aqueles que continuarem com essa vontade de produzirem, trabalharem, empregarem, enfim, ou até mesmo com aquele seu dinheiro financiar outras obras, financiar outras pessoas que não têm dinheiro, porque você acha que de onde vem o dinheiro das pessoas que precisam de um empurrãozinho, que precisam de uma grana emprestada para começar o negócio? Daqueles que têm e que estão colocando o risco junto com você e vão receber uma parte daquilo que você está tendo de resultado. Então, não há mal nenhum, é uma corrente do bem, é algo que as coisas... Agora, quando eu olho a Polaroid só olhando a minha realidade e a realidade dos outros, de fato, parece que as minhas perdas ou as minhas escolhas estão diretamente intrínsecas ao sucesso dos outros, mas não é bem assim. Ah, Ricardo, mas você quer dizer, então, que quem nasce na favela vai ter as mesmas oportunidades do que quem nasce em Alphaville? É claro que não, mas isso não é determinante que vocês sejam fracassados para o resto da vida. E outra, isso não é determinante também para aquele que, cara de Alphaville, não quebre e não seja um depressivo e não seja uma pessoa infeliz e que ele pode ter todo o dinheiro do mundo, mas ter uma família desestruturada, então o dinheiro também não é determinante para a pessoa ter sucesso e ser feliz. Ou vocês nunca viram pessoas com muito dinheiro quebrar ou se suicidar ou serem infelizes e vice-versa. Ou seja, o que essa agenda woke faz é fique atento, fique acordado, porque se você está com falta de alguma coisa, o problema não é teu não, não é teu. Não é você que, de repente, não pensou em correr uma milha a mais, um esforço a mais, dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais cedo, você estudar um pouco mais, você ficar atento aonde que você pode gerir e ganhar dinheiro, produzir dinheiro. Onde é que eu posso ficar atento e ver que eu posso economizar aqui, poupar ali, investir aqui, emprestar para um amigo meu para que depois ele me retorne com os jurinhos ali, porque eu resolvi o problema dele e ele por isso vai me dar o dinheiro e vai ser grato porque ele precisava daquele dinheiro para solucionar o problema dele. Você está entendendo? E aí, essa agenda woke diz que não, que você já tem um problema predestinado e esse problema não é teu, esse problema é de alguém, não teu. E o que é mais engraçado, esse problema nunca é do Estado. Podem reparar que esse problema nunca é do Estado. Ah, mas as pessoas precisam ter oportunidade, concordo. quem gera oportunidade? Oportunidade básica. O Estado. O Estado que deveria ser o grande provedor porque ele pega trilhões e trilhões dos empresários, dos funcionários, ou seja, de quem produz e deveria investir em escolas, escolas inclusive boas, escolas rígidas, escolas de base com professores bons, com cargo horário bacana, com aula de verdade, com matérias de verdade, exigindo provas, exigindo estudo, exigindo meritocracia, exigindo segurança, ou seja, dando segurança para que as pessoas possam andar sem se preocupar que vão ser assaltadas, sequestradas, humilhadas, estupradas, que deem transporte para que as pessoas tenham locomoção e consigam ir e vir e trabalhar em outros lugares. As pessoas têm saúde digna, ou seja, o Estado, ele que deveria te dar toda a condição básica e ele tem dinheiro para isso de sobra e é algo que não aparece porque é algo invisível, educação invisível, saúde invisível, segurança invisível, transporte invisível, são coisas que você não vê, mas você sente a falta, você sente a falta, mas não é algo que você vê a olho nu ali, é uma coisa imediata, porque não é imediato, não é da noite para o dia, isso é estrutura que você vai sentir depois de anos, às vezes de décadas, que você teve uma boa educação, que você teve uma boa saúde, você teve uma infraestrutura, você teve locais saudáveis para morar e para viver, só que daí não, a agenda UOC diz o quê? ela pega a fragilidade dessa galera, seja ela sexual, seja ela monetária, seja ela discriminatória e joga que esse ponto e esse único ponto é que fez você ter fracasso, então de repente eu tenho uma dúvida sexual, eu tenho uma dúvida do meu prazer sexual e aí eu estou ali na dúvida, eu não sei o que, então essa dúvida que você tem e você não pode expressar, a sociedade vai te capar esse seu prazer, então vamos acabar com essa sociedade, ah, você tem uma dúvida em relação ao seu corpo, você está fora do padrão ali, então vamos acabar com a sociedade, ah, você nasceu e é como eu disse, pessoas nascem em lugares ricos, lugares pobres e acredite, isso não é determinante para que você tenha sucesso ou fracasso, para que você seja feliz ou infeliz, não é determinante, ah, mas ajuda, olha, ajuda, mas de verdade, o ponto crucial, tanto para o rico, quanto para o pobre, quanto para o negro, para o branco, para o homem, para a mulher, para o cis, para o trans, para o PCD ou não PCD, é a vontade de fazer a diferença, é começar a buscar, é ir atrás e não esperar, vem, vamos embora, esperar, não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, eu dou mentorias no Brasil e no mundo, todas, todas as pessoas de sucesso tiveram grandes fracassos, todas as pessoas de sucesso quebraram, chegaram ao fundo do poço, todas, eu não vi uma pessoa de sucesso que ela não obteve as coisas que ela obteve com muito suor, com muito trabalho, com muitas horas, independente se era uma pessoa, como eu disse, pobre ou rica, talvez eles não vão chegar no mesmo nível, e não vão chegar, cara, existem zilhões de treinadores, existem zilhões de pessoas que dão treinamento nesse Brasil, eu sou muito melhor do que muitos, mas eu sou muito pior do que outros muitos também, e está tudo bem, tem muitos que jamais vão chegar naquilo que eu tenho, e eu jamais vou chegar em vida naquilo que os outros têm, e está tudo bem, por que as pessoas acreditam que você tem que ser todo mundo igual para todo mundo ser feliz, você acha mesmo que o que eu quero é igual ao que você quer, você acha mesmo que aquilo que me apetece é exatamente igual ao que te apetece, você acha que a minha religiosidade é igual a sua religiosidade, será que o meu nível de sucesso é igual ao teu nível de sucesso, será que eu quero de fato ter muitas horas de trabalho tanto quanto você quer ter, talvez você queira ter mais, queira ter menos, e toda essa lista que eu te falei, por isso somos diferentes, agora o básico, quem deveria fornecer é o Estado, e não o seu vizinho do lado, e não o empresário, e não aquela pessoa que está ali contribuindo também com muitos impostos, mas o Estado, e esse normalmente tira o corpo fora, e aí o Oak, para piorar mais ainda, ele pega aquele jovenzinho que tem algum problema social, psicossocial, de interação, ou de timidez, ou porque ele é diferente do grupinho, e fala assim, então, a gente vai te acolher, só que a gente não vai te acolher só nessa sua dor e sofrimento, você tem que comprar o pacote todo, aí esse pacote todo é, tenha raiva do capital, tenha raiva do esforço, tenha raiva da meritocracia, tenha raiva do trabalho, tenha raiva do esforço, tenha raiva de você estudar mais, tenha raiva da sua família, tenha raiva de quem tem um sexo diferente do teu, porque todo mundo deveria ter o sexo igual ao teu, e todo mundo deveria aceitar, e curtir aquilo que você curte, tenha raiva daquelas pessoas que não querem se drogar, tenha raiva daquelas pessoas que simplesmente querem ser hétero, e gostam de ser hétero, e tem orgulho de ser hétero, tenha raiva das pessoas que têm uma fé, tenha raiva das pessoas que creem em um Deus, tenha raiva daquelas pessoas que conseguiram, como eu disse, ter ideias diferentes, trabalhos diferentes, comportamentos diferentes, tiveram resultados diferentes, porque essas pessoas, elas não mereciam ter aquilo, quer dizer, você merece, mas o outro não merece ter aquilo onde ele chegou, e aí você cria toda essa agenda, que é a agenda que parece que é para proteger os sofridos, proteger os discriminados, mas na realidade, ela não protege com a ajuda de você dar condições, é sempre a imposição, é a tomada de local, é a tomada de local, é a tomada de espaço, porque eu quero estar aí dentro, e dane-se, eu vou estar aí dentro, me contrate, fale como eu, pense como eu, tenha prazer como eu, por quê? Ache legal o que eu acho legal, não, eu posso discordar totalmente, do seu estilo de vida, mas isso não faz com que, eu seja o seu antagonismo, que eu seja o seu opositor, isso que eu falo em todas as esferas, eu conheço pessoas, que o estilo de vida dessas pessoas, é completamente diferente do meu estilo de vida, tanto sexual, quanto que ela pensa contra o dinheiro, quanto que ela pensa sobre fé, e está tudo bem, então eu não posso colocar na minha frente, a minha sexualidade, colocar na minha frente, meu estilo de vida, na minha frente, minha forma de prazer, na minha frente, os meus credos, enquanto eu separar a sociedade, em branco e preto, mulher e homem, rico e pobre, cis e trans, hétero e gay, e não por aquilo que nos une, porque é isso que nos diferencia, e está tudo bem, agora o que nos une? Moral, ética, esforço, trabalho, altruísmo, respeito, respeito das individualidades, todas elas, não só sexuais, mas a individualidade, o que eu quero fazer com a minha vida, o que eu quero fazer com o meu dinheiro, o que eu quero fazer com a minha fé, o que eu quero fazer com a minha história de vida, peraí, senão a gente vai ser só um número, subordinado ao que? se você destruir a família, se você destrói a tua fé, se você destrói a tua pátria, sobre o que? O partido? O Estado? A gente já viu uma história assim acontecer, na Alemanha, destrua tudo, e na Itália também, destrua tudo, sobre o Estado, o que aconteceu com isso? Vocês sabem o que aconteceu, então as pessoas, dessa agenda woke, elas estão deturpando justamente aquela mente, que é a mais fraca, é aquela que é mais confusa, é aquela que ainda está em formação, é aquela que eu, eu com 18, 19, até 20 anos eu acho, eu acreditava que eu jamais ia conseguir comprar um carro, que eu jamais ia conseguir comprar uma casa, eu acreditava piamente que eu não ia conseguir nunca uma coisa dessa, e eu acreditava que realmente alguém deveria me ajudar a isso aí, só que daí você começa a trabalhar, você começa a produzir, você começa a perceber que existem muitas maneiras, e você vai progredindo, você vai percebendo, você vai vendo que você é capaz, porque essas pessoas são colocadas na cabeça delas, que elas são incapazes cara, que elas são muito incapazes, por conta de algum ponto, ah você nasceu aqui, você é incapaz, ah mas você tem esse prazer sexual, você é incapaz, ah mas você tem essa cor, você é incapaz, ah você tem essa religiosidade, você é incapaz, eles pegam um ponto, e jogam que você, por conta daquilo, você vai ser totalmente incapaz, que você não vai ser capaz, de ser uma pessoa, que é eticamente, moralmente, trabalhadora, respeitosa, admirável, quer dizer, você não vai ser admirável? você tem que tomar uma posição de alguém, você precisa ter que ter alguém dando alguma coisa pra você, porque você nunca vai ser admirável, você nunca vai ser uma pessoa que chegou lá, você nunca vai ter a vitória, você nunca vai subir no pódio, porra é essa? então, isso está intrinsecamente ligado à narrativa, ao rito da mensagem, isso é linguagem silenciosa, fique atento, fique esperto, fique atento aos seus filhos, fique atento ao que os seus filhos estão consumindo, fique atento às autoridades, quando eu falo autoridade, é como eu disse, às vezes é parente próximo, às vezes é escola, às vezes é o professor, às vezes é o amiguinho, quais são essas autoridades, que a gente se submete, que a gente está ouvindo? Autoridades muitas vezes, as quais você nem percebe que é autoridade, a televisão, ligada, o cinema, o rádio, é uma grande autoridade, silenciosa, que você nem percebe que com doses homeopáticas, estão fazendo toda a cabeça da tua família, dos teus filhos, quais são os canais de YouTube que ele está vendo, e aí quando você vê, aconteceu com o Elon Musk, perdi meu filho, é que nem eu falei, ele estava onde? Construindo o PayPal? Construindo a Tesla? Talvez, talvez, acreditando que as coisas naturalmente, iam se encaixar, talvez, por isso que há uma onda silenciosa, que vai permeando as famílias, e mudando a cultura, a história da tua vida, a história da tua família, a cultura que você acredita, aquilo que você acredita como certo, aquilo que você acredita como natural, e impondo uma agenda. De novo, tudo que é novo, lhe traz curiosidade, tudo que é implantado, tudo que é forçado, te traz estranheza. O novo, te traz curiosidade, o que é forçado, te traz estranheza. Esse é um dos pontos principais. Quando você tiver contato com alguma coisa, isso lhe traz curiosidade, ou estranheza? A curiosidade é evolução natural. A estranheza, é aquilo que é forçado por uma mente. Como disse o Elon Musk, uma mente, inclusive, maligna, criminosa. Fique atento a isso, e eu te convido mais uma vez. Quer passar um dia inteiro comigo, no 5º Congresso Internacional da Ligua de Silenciosa, onde você vai estar junto de outras pessoas, que estão buscando a mesma coisa que você. Você não tem ideia, a transformação que vai acontecer lá. Você vai aprender na prática, você vai fazer exercícios individuais, em grupo, um dia inteiro comigo. Existe, inclusive, a possibilidade de você passar dois dias comigo. Dois dias. Entra lá e veja os ingressos, os tickets, tem o Standard, o VIP, o Hot Zone. Vê o que cada um traz para você. Tem para todos os bolsos e para todos os gostos. Beleza? Não minta pra mim, .com.br barra evento. Ou aqui no link fixado. E não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.